Não mudo, não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Teimando flores com poemas de amor Diz aí, vai Eu sei E agora Depois do que eu falei Vai me matar embora Mas saiba que eu vou te levar do coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom Librar Quando deixa jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom Librar E você também tem os seus defeitos As mesmas que te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei Não mudo Não tem jeito Não ser romântico é esse o meu defeito Não sou do tipo que você tanto sonhou Nem mando flores com poemas de amor Diz aí, vai Eu sei E agora Depois do que eu falei Vai me mandar embora Mas saiba que eu vou te levar do coração Guarda pra mim a nossa história de paixão É bom É bom Librar Quando deixa jogar meu travesseiro Não vai perder o sono com meu cheiro Pra não ficar sofrendo outra vez É bom É bom Librar E você também tem os seus defeitos Mas as mesmas que te amei sem preconceito Você é tudo o que eu sempre sonhei 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 Aguenta, coração Agora é mais um sucesso aí Olha o chamegarte Adrio Santana na viola Arrebenta, ligão WilliamCDs.net Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu fiquei Acredito numa história de amor Um sonho lindo Um sonho lindo Um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Vem me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Pra te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Tantas vezes com um beijo Eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Diz aí Diz aí Os seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Veio me mostrar Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Ao te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Diz aí Diz aí Eu sei você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei você é o meu anjo Anjo Eu sei você é o meu anjo Não importa quanto tempo vai passar Vai te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim O amor chegou pra mim Eu sei você é o meu anjo Eu sei você é o meu anjo Um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar O amor chegou pra mim Eu ouvi um anjo Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só a sombra do passado Foi o fogo que se apagou A vida é assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo no coração Diz aí, diz aí, diz aí Que eu ouvi Se chove lá fora Queima aqui dentro Tenho vontade de te abraçar Amor Quando chove Fica mais triste e espera Por alguém que não vai chegar Oh, paixão Olha o telefone pra contato 759131 1204 Quando ouço o silêncio Escuto o meu coração Bater Apressado e urgente Diz aí, diz aí Te querendo sem querer Cansado de sofrer Mas agora Já é hora Dessa chuva Alô, chover Alô, chover Não perde um, hein? Se chove lá fora Queima aqui dentro Que vontade de te abraçar Amor Amor Quando chove Fica mais triste e espera Amor Por alguém que não vai chegar Por alguém que não vai chegar Por alguém que não vai chegar Se chove lá fora Se chove lá fora Queima aqui dentro Que vontade de te abraçar Apaixonou Amor Quando chove Fica mais triste e espera Por alguém que não vai chegar Olha o mais novo sucesso aí Olha o mais novo sucesso aí www.williamcds.net Mel Tua boca tem o mel Que melhor sabor doar Que loucura te beijar Céu Tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor As palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso Tem a luz da sedução Faz maior Mas maior está a paixão No encontro com você Olha o chão Olha o chão Mecarte Maestro Nailson Ficou maneiro, hein? Isso é boa demais Isso é boa demais Isso é boa demais Céu Céu A tua boca Me parece Me parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijar Beijar do jeito que eu beijei Que eu beijei Que eu beijei No Brasil No Brasil William C10.net Olha o chão Olha o chão Mecarte Olha a mamãe Eis o meu coração Diz aí Guardei Guardei Só pra você Sonhei Com esta paixão Por isso Me entreguei Arrocha aí gostosinho, vai E já faz algum tempo Que eu estou te amando Mas eu tinha medo De ficar te olhando Sempre disfarçando Pra você não perceber Maravilha! Só que agora vi Que te amo demais E todo aquele medo Eu deixei pra trás Eu quero pelo menos Ficar perto de Arrocha! 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 Pra você perceber O quanto Eu gosto de você Te amo O que aconteceu Na escola Pra mim já era o Bastante Mas pra você perceber O quanto Eu gosto de você Aqui a cara da rapaziada Tira a juva, viu? Na escola Pra mim já era o Bastante Arrocha! Arrocha!